Uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. Sou Ladybug, sempre a melhor, contra inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Sou Ladybug, Sou Ladybug. Emoção, versão brasileira Back Studios. Finalmente, menta para os olhos dele e para a pele, guanilha. Blueberry para o cabelo dela, rosa para o perfume e pronto. Sem drama dessa vez, está tudo certo? Está tudo perfeito. Vitória! Eu nunca pensei que serviria essa combinação de sabores. Agora minha missão na Terra está completa e posso finalmente me aposentar e fazer novos sabores de sorvete para os namorados em Vênus. Eu estou brincando, é claro. André combina com Paris como chantilly com chocolate. Bom apetite, crianças! Valeu, André! Me desculpa, eu tenho que ir. Eu vou me encontrar com o meu pai. Eu não te contei porque eu esqueci. Eu estou muito atrasado. Até logo, Marinette. Até? É impressão minha ou ele ficou mega esquisito de repente? Quando vocês estão juntos, são meio esquisitos. Esse sorvete parece uma delícia. Pode me dar? Eu não entendo. A gente está junto quase todo dia. A gente já disse que está apaixonado. Mas sempre que a gente vai se beijar, alguma coisa acontece. A gente está junto, é bem legal e puff! Ele sai correndo como uma princesa que está a ponto de virar abóbora. O Adrian está escondendo alguma coisa de mim? Você não sabe? Eu não sei o quê. Você? A garota que sabia a agenda do Adrian de Corp pelos próximos 15 anos. Você não faz ideia do que ele vai fazer hoje? Pois é. Não, eu não faço ideia. E isso é porque certos amigos me aconselharam a parar de fazer planos de Adrian. E eu resolvi deixar as coisas acontecerem porque eu não consigo controlar tudo e ele é livre para fazer o que ele quiser. Alliance, pode pesquisar o baile diamante? Hoje o Adrian vai ao baile diamante. Um baile da alta sociedade que o baile organiza todo ano para os amigos mais poderosos e seus filhos. Mas por que ele não me falou nada? Acho que ele não queria te chatear porque não pode te convidar. A pessoa tem que estar na lista oficial para poder entrar. A Kyoko está na lista, o príncipe ali, a Chloe, a Zoe. A Zoe? Mas eu ia ao cinema com ela hoje à noite. Por hoje já chega. Vai pegar suas coisas. Temos que nos arrumar. Sim, senhora. Oi, Kyoko. Ah, mamãe, eu já estou indo. Não parece feliz, Kyoko. Algum problema? Eu não posso demorar, Laila. Eu vou acompanhar a minha mãe ao baile diamante. E eu não estou nada a fingir. A minha mãe e o pai do Adrian querem nos apresentar como rainha e rei do baile. O que é muito constrangedor, já que não somos namorados. E mesmo ainda sentindo alguma coisa por ele, eu que não consigo entender. Ele e a Marinette estão muito apaixonadas um pelo outro. Eu estou surpresa de você não estar aproveitando para falar mal da Marinette. Não sou eu que não gosto dela. Ela que me odeia. Eu só quero ser amiga dela. Ah, espera aí. Que história é essa de baile diamante? É quando as famílias mais poderosas apresentam seus maiores tesouros. Seus herdeiros e herdeiras. Waden, a Chloe, eu. Nós somos diamantes para os nossos pais. E eu não fui convidada? Não, você não é uma pedra preciosa. É só uma pedra. Ai, me perdoa, Laila. Eu fui direta demais. Eu não quis chamar Guar. Eu não penso desse jeito, é claro. Mas, infelizmente, a minha mãe e o Gabriel Agreste pensam. Tudo bem. Não estou chateada. É normal eu não ser convidada. Eu só fiquei meio surpresa. Então eu fico aliviada. Até logo, Laila. Você não vai, Zoe. Valeu, mas não valeu. Prefiro ver zumbis comedores de cérebro no cinema, não na vida real. E é isso que o baile de diamantes é. Festa para zumbis comedores de cérebro. Lá em Nova York, eu já não curtia essas festas hipócritas em que eu tinha que fingir ser amiga dos mesmos meninos que infernizavam a minha vida no colégio. Agora que eu aprendi a não deixar minha família controlar minha vida, graças a você, não vou voltar para a antiga de jeito nenhum. Prefiro ir ao cinema com você. Agora entendi por que o Adrian não estava feliz de ir embora mais cedo. Mas isso ainda não explica por que ele não me falou do baile. Olha, para mim é bem fácil não ir. Minha irmã me odeia, minha mãe mal lembra meu nome e ninguém vai reparar que eu não estou lá. Mas para o Adrian é diferente. Todo mundo conhece ele. Ele é o herdeiro do Gabriel Agreste, o maior designer de moda do mundo. Tudo isso é uma pressão bem grande para ele, né? É claro, faz todo sentido. Foi por isso que ele não me contou. Eu ajudei ele a escapar da vida de modelo, então ele não conseguiu me contar que ainda estava fazendo o que o pai dele quer. Ele ficou com medo de me decepcionar. Ai, tadinho do Adrian. E eu nem posso ir lá para apoiar ele. Hum, você até poderia se... A ele. Hum, você até poderia se quisesse mesmo. Hum, eu não posso ir ao baile vestida assim. Ah, não se preocupa com isso. Eles já planejaram tudo. Bem-vindo, príncipe Ali. Bem-vinda, senhorita Sora Eka. O Adrian tem direito de ficar com quem ele quiser. Acima de tudo, o meu filho tem a obrigação de me obedecer. Isso nós vamos ver. Recebendo chamada, Laila Ross. Recebendo chamada. Recusar. Caixa de mensagem de Gabriel Agreste, deixe seu recado. Senhora Agreste, deve ser algum engano. Eu ainda não recebi o meu convite para o baile diamante. Mas eu sou um dos tesouros da marca Gabriel. Não é verdade? Eu estou contando com o senhor para mandar logo o convite para mim junto com o vestido que eu vou usar. Obrigada. É só um contratempo, Tsurugi-san. O Adrian não deve demorar. Não deve? Ele já devia estar aqui. Nossos filhos são o rei e a rainha do baile deste ano. E o Adrian não chegou? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Tsurugi-san. E cadê o Adrian? Ah, vejo vocês lá dentro. O traidor deve estar com aquela padeira outra vez. Bem-vindo, Adrian Agreste. Marinette, tem certeza que é uma boa ideia ir a uma festa sem ter sido convidada? Eu não quero ir a essa festa, Tiki. Eu só quero dizer ao Adrian que ele podia ter me contado que ia e que não importava se ele fosse, já que eu não queria ir mesmo. Então você vai. Vou, mas não pela festa. O que conta é a intenção, né? Bem-vinda, Zoe Lee. Isso! Por favor, desculpe meu atraso, Sra. Tsurugi. Na minha primeira vez como rei do baile, é uma honra ter sua filha maravilhosa como minha rainha. O rei e a rainha serão magníficos, Tsurugi-san. Gabriel, meu filho Félix está desaparecido há semanas. Você e seus amigos não ajudaram em nada na busca e, além disso, eu nem fui convidada para o baile. Você não é o mesmo desde que a minha irmã Emily desapareceu. Por que está rejeitando a gente? Não é lugar nem hora para isso, Amelie. Natalie vai te acompanhar. Eu não entendo como o Gabriel ficou tão cruel e muito menos porque você ainda é cúmplice do que ele faz. Me desculpa, eu não tenho escolha. Sempre há uma escolha, Natalie. Se está procurando a entrada do baile, é por aqui. Tenha uma boa noite. A polipocet. Cat no ar, trouxe um spoiler. Miraculous voltou. Eu acho que foi ótimo. Eu acho que não podemos trazer nossos capachos. Claro, essas latas saem direitinho. Mas não podemos ser um capachos. Qual o nome dele é Capachos? O nome dele é Capachos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Seu atraso foi um jeito incrível de irritar nossos pais. Seu atraso foi um jeito incrível de irritar nossos pais. Seu atraso foi um jeito incrível de irritar nossos pais. Mas pegar a minha mão foi um exagero. Você está apaixonada pela Marinette. Você está com ciúme? Só um pouco. Você está com ciúme? Só um pouco. Mas eu vou ignorar meus sentimentos porque a Marinette é minha amiga. É, uma atitude admirável, minha rainha. Beleza, não estão olhando pra gente. Não precisamos de bancar as marionetes. Não precisamos de bancar as marionetes. Mas eles ainda estão controlando as cordinhas. Não estão? Eu sou descendente de mulheres samurais. Na minha família obedecemos ordens porque queremos. Na minha família obedecemos ordens porque queremos. A rainha e o rei vão abrir o pai. A rainha e o rei vão abrir o pai. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Vamos embora. Eu te desafio. Está maluco? Não podemos. Claro que podemos. Eu posso. Claro que podemos. Você faria isso? Quer apostar? Você faria isso? Quer apostar? Não podemos. Viu? Não podemos. Você não é tão livre quanto diz que é? Não acha que deveríamos ser livres para escolher nosso futuro? Está indo aonde? Oi, hein! Sou eu! Marinette? Oi, hein! Sou eu! O que está acontecendo, Gabriel-san? Algum problema? O que está acontecendo, Gabriel-san? Eu só queria te dizer que, mesmo que você tivesse que ir a um baile e não queria ir... Eu só queria te dizer que mesmo que você tivesse que ir a um baile e não queria ir... Eu só vim para esse baile pra... Eu só vim para esse baile pra... Te contar isso. Eu só vim para esse baile pra... Te contar isso. Dupen... Chang! Segurança! Dupen! Uma padeira que invadiu a nossa festa lenta! Goodbye! Só te tingsá que pediu que eu dei ela... Dupen, Chang? Dupen, Chang? Dupen, Chang? Eu te amo! Eu também queria te dizer que tá fazendo o melhor que pode, o que já é incrível, e que eu sei que tá fazendo o melhor que pode, o que já é incrível, e a gente vai se ver amanhã no colégio, divirta-se, tá? Zou Willey, Adrian Agrast, nenhum invasor executado Minha meia irmã, conspirou com o Ado, Penny, diga uma história primeiro Caramba? Estão me encarando como se eu fosse um monstro Estão me encarando como se eu fosse um monstro Os monstros são W Sherys Você não é o Adrian Você não é o Adrian Cadê o Adrian? O que você fez com ele? Vem! Cadê o Adrian? O que você fez com ele? Estou bem! Su, abra minhas asas! Su, abra minhas asas! Que a lua nasça! Que a lua nasça! Estão à minha mercê! A lua vermelha me dá o poder de eliminar qualquer um! Que ela tenha iluminado com um estalo de dedos! O que é ridículo que você está falando? Ele é psíquico! Helix! Boa noite, tio! Me chame de ar! Boa noite, tio! Como você treve? Eu nunca vou permitir que você treve! 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 O Adrian é a minha mãe e eu! E nos transformar no que você quer! Eu vou nos libertar de você! Eu vou nos libertar de você! Não! Yoko! Mãe! Yoko! Não! Mãe! Não! Fique feliz, Yoko! Agora você está livre! Fique feliz, Yoko! Agora você está livre! Cadê o Adrian? Se você machucou ele, Pelix? Cadê o Adrian? Se você machucou ele, Pelix? Eu gosto dele! Cadê o Adrian? Se você machucou ele, Pelix? Se você machucou ele, Pelix? Eu gosto dele! E dessa vez, eu não vou deixar ele se sopar! Bem protegida Marilette, eu não acredito, eu quero o Félix E dessa vez, eu não vou deixar ele se papar Segura essa b... Cheque, transformar Spoilers, Miraculous voltou Cat Noir, trouxe um spoiler Miraculous voltou Babababá Porque os olhos vêm Não é o que importa, vem tudo que brilha É ouro Tudo que eu quero será eterno Bababá Porque os olhos vêm Não é o que importa, vem tudo que brilha Para o céu É ouro Tudo que eu quero será eterno Bababá Num salo de dedos Prato Eu vou voar Para o céu Alcançar Daqui por alto Vou poder olhar Num salo de dedos Num salo de dedos Prato 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 Ponybug Prato Agora é só esperar o Cat Noir E vocês dois vão me dar seus miráculos Então é assim, né? Tá trabalhando pro monarco Ponybug Agora é só esperar o Cat Noir E vocês dois vão me dar seus miráculos Então é assim, né? Tá trabalhando pro monarco Consequências daquilo pras pessoas de Paris Verdade Eu não trabalho pra ninguém Eu só ajudei o monarco Porque isso serviu aos meus planos Eu precisava do monarco E hoje eu preciso do seu e o do Cat Noir Pra realizar o meu desejo Eu só ajudei o monarco Porque isso serviu aos meus planos Eu precisava do monarco E hoje eu preciso do seu e o do Cat Noir Pra realizar o meu desejo Quando eu combinar seus dois miráculos Eu vou fazer um desejo Pra criar um mundo melhor Um mundo livre Onde ninguém vai ser controlado por ninguém Onde ninguém vai ser excluído Como eu fui Quando eu combinar seus dois miráculos Eu vou fazer um desejo Pra criar um mundo melhor Um mundo livre Onde ninguém vai ser controlado por ninguém Onde ninguém vai ser excluído Como eu fui Um mundo sem pessoas Como você pra decidirem O que é certo e errado Quem tem poderes e quem não tem O que é o meu propagário Ele é terrível Você não é melhor que monarco Que o que é o mesmo medo do que ele Eu nunca vou te dar o meu miráculo Então vai ser sem ele Se não me deixar recriar o mundo Eu vou usar meu próprio poder Pra transformá-lo Eu vou estalar os dedos Até não sobrar o que é o meu miráculo Então vai ser sem ele Se não me deixar recriar o mundo Eu vou usar meu próprio poder Agora o mundo todo já deve ter se banhado Na lua vermelha Eu vou estalar os dedos até não sobrar Você não sabe que objeto controla Meu senti monstro Nem onde ele está Se tentar me atacar Eu estalo os dedos Agora o mundo todo já deve ter se banhado Na lua vermelha Não, sempre tenho uma solução Você não sabe que objeto controla Meu senti monstro Nem onde ele está Se tentar me atacar Eu estalo os dedos Você perdeu, Ladybug Não, sempre tenho uma solução Viu? 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 Nem sempre é o que imaginamos que é Você é o único Pela última vez Que pode responder essa pergunta Nunca Toda a humanidade vai desaparecer Se não me entregar Está disposta a pagar esse preço? Você é o único Que pode responder essa pergunta Seu monstro Você fez todo mundo que eu amo desaparecer Nem todo mundo Seu monstro Que oco Você fez todo mundo que eu amo desaparecer Félix O que aconteceu? Todo mundo que eu amo desaparecer O que você fez? Eu criei um mundo melhor, meu primo favorito O mundo onde você é livre O que? Tudo o que eu fiz Que oco Eu fiz por você Félix O que aconteceu? O que você fez? Ai, pequeno Amor Eu criei um mundo melhor, meu primo favorito O mundo onde você é livre O que? Tudo o que eu fiz Eu fiz por você Olá, Lua Vermelha Eu sou o Argus Ai, pequeno Amor Você sente minha raiva Para ele finalmente ser livre Para ele finalmente ser livre E deixe minhas emoções ganharem vida É... Eu estou muito atrasado Até logo, Marinette Olá, Lua Vermelha Eu sou o Argus Juntos vamos salvar o Adrian das garras do meu tiro Para ele finalmente ser livre Félix? Félix Félix Estou esperando as semanas pela oportunidade perfeita E pronto Não estão incrivelmente felizes Para libertar vocês dois Você enlouqueceu, Félix Para libertar todos nós E criar um mundo louco Ninguém pode dizer o que podemos agora E pronto Somos livres e estamos juntos Não estão incrivelmente felizes Não estão incrivelmente felizes Olha, não é incrível Só nós três Temos tudo aqui para sermos felizes Felizes Se não tem mais ninguém Como eu vou ser feliz sem meus amigos Sem o meu pai Sem a garota que eu amo Não queriam ser livres dos seus pais Olha, não é incrível Só nós três Temos tudo aqui para sermos felizes Felizes Se não tem mais ninguém Como eu vou ser feliz sem meus amigos Sem o meu pai Sem a garota que eu amo Eu consigo trazer de volta quem eu quero Mas parece que ela sumiu Sumiu de verdade Eu sinto muito, Adrian O quê? Sinto muito Você nem controla seu próprio poder Não entende o que você fez Não entende o que você fez Traz todo mundo de volta agora Eu consigo trazer de volta quem eu quero Mas parece que ela sumiu Sumiu de verdade Eu não queria magoar vocês dois Eu sinto muito, Adrian Sinto muito Você nem controla seu próprio poder Não entende o que você fez Traz todo mundo de volta agora Tá, tá, tudo bem Cadê ela? Eu não queria magoar vocês dois O que você fez com ela? Traz com ela Funcionou Que outro? Adrian Eu também Marinette Cadê ela? Cadê a Marinette? Fiquei com tanto medo O que você fez com ela? Transforma Minha amiga Eu cometi um erro terrível Eu nunca deveria ter criado você com a minha raiva Seu poder é terrível O que teria acontecido se eu me descontrolasse? Pode me perdoar Minha amiga Minha irmã Minha amiga Eu te liberto da realidade Eu te liberto da realidade Eu nunca deveria ter criado você com a minha raiva Seu poder é terrível O que teria acontecido se eu me descontrolasse? Pode me perdoar Minha amiga Minha amiga Minha irmã Você tinha razão Eu te liberto da realidade Eu te liberto da realidade Tudo o que você mandou Gabriel não fez nada Nem disse nada para me ajudar Ele me despreza Ele é um monstro São todos monstros Fechar asas Vocês vão congelar o meu cérebro um dia desses Você tinha razão Eu fiz direitinho Nem todos eles O que você mandou E o Gabriel não fez nada Nem disse nada Nem disse nada para me ajudar Ele me despreza Ele é um monstro São todos monstros E um sorvete de 3 sabores Para os melhores amigos sem pares Vocês vão congelar o meu cérebro um dia desses Nem todos eles Valeu, André E um sorvete de 3 sabores Para os melhores amigos sem pares Eu só não contei pra você sobre o baile de amante porque o meu pai mandou eu não contar. Eu acho que ele não quer a gente junto, Marinette. Mas eu não entendo por quê. Que tal você sugerir que eu me encontre com ele pra tentar ter uma conversa? Eu só não contei pra você sobre o baile de amante porque o meu pai mandou eu não contar. Eu acho que ele não quer a gente junto, Marinette. Vocês dois mudaram muito. Mas eu não entendo por quê. É uma honra ser sua amiga, Andy. Na verdade, eu vou seguir o seu exemplo e fazer o que ele devia ter feito há muito tempo. Eu vou ter uma conversa franca com o homem. Não vai ser fácil, mas eu vou tentar. Eu disse a você pra não contar pra sua amiga sobre o baile de amante e Adrian. Na verdade, eu vou seguir o seu exemplo e fazer o que ele devia ter feito há muito tempo. Eu vou ter uma conversa franca com o homem. Eu disse a você pra não contar pra sua amiga sobre o baile de amante e Adrian. Precisamente porque eu sabia que só daria confusão como provado pelo desastre que aconteceu. Natalie, pai. Eu sinto muito, mas eu não quero mais ouvir falar dessa tal de Marinette. Eu não queria falar mais alguma coisa. Não, pai. Quando vai entender? Eu não quero falar com você. Então pare de me ligar com as suas demandas do que convida você para o baile. Por que eu faria isso? Ela está começando a me atrapalhar tanto quanto a Laybug. Meus dívidos de perfume são parte da marca greia. Mas eu não os convidei para nenhum evento. Eu não quero falar com você. Então pare de me ligar com as suas demandas do que não sabe o baile. Por que eu faria isso? Porque eu sou parte da marca greia. Meus dívidos de perfume são parte da marca greia e eu não os convidei para nenhum evento. Eu vou mostrar pra você que eu sou um dívidos de perfume. Monarque.